Então nego, cê não tá entendendo? Que rimando eu sou cabra da peste Já que Platão não viu o Brenos que já tava escrito em pintura rupestre Sou sem limite, ei, sabem que eu tô no apetite Vou rimando na capela ou com beat, você é arte, eu sou um grafite Essa que é minha explicação Malcriação, você falou do Chaya, ei, calma que isso aqui é Macaia Esse é o pop-it, você é o grafite, sem melanina e sem fim da praia Eu me entendo, precisa ser capricho, que o Brenos rimando tá entendendo a mina Ah, domino o beat Casaco, pois hoje o clima aqui tá quente Meu casaco é de pelo, ô seu cuzão O meu próximo casaco é de pele de lobão Então aprende como faz um ataque Por isso que eu vou te dar um conselho Hoje o seu sangue vai joar Eu sou M.T. da Leste Matando essa dama de vermelho Hoje é dia de seletiva, não de sativa Te incentiva, vivo do que eu componho É dia em que a vontade vale mais do que a rima e eu te mostro minha vontade de viver pelo meu sonho Eu tô aqui, não é pra ganhar uma vaga, é pra mostrar que eu não vim fazer gracinha E que sempre rimei como se fosse seletiva Ou seja, antes de tá aqui essa vaga já era minha Entende? Eu nasci pra isso, meu mano Ela falou que ela era o Iazuzé Demorou, agora eu faço no instrumental Ainda bem que você é um passarinho Hoje esse frango é o prato principal Eu sou o prato principal Você sabe, eu não sou colibri Eu sou outro passarinho Me vê lá na selva, eu sou a... Coloco o capacete que agora vem pedrada Não sai correndo que eu explodo igual granada Tio, hoje você não vai aguentar Você pode deitar, mas eu vou te deitar Eu tô comprando só fazendo a rima Sua rima não atingiu ninguém Pode botar até o capacete Calma camarada que agora que você já manda pala Você manda pala Pra que capacete se meu black segura a bala Pega, você não nega Ô cuzão, você não consegue dar o hatch shot Eu faria uma double tree Se é que fosse um double tree Na verdade seria uma double kill Você não viu, viu? Na verdade o Breno Zimano não viu, viu? Até porque eu te cortei Na verdade eu sou sensei Mano, eu tô sangrento igual filme do Kill Bill, viu? Eu fiz spack, nego Só que calma, eu apavaro Depois que eu apavaro, nego Você toma um couro Depois do couro vem soro Porque eu ia espadar assim tipo o Zoro Quatro braços pra você ganhar Chame eles de couro Calma, que rumaram, nego Eu trouxe o gorro Vou fazendo, mano, eu tenho um garra Se virou nos trinta e eu te virei dovinha Vira nos trinta Você vai falar de peso Só que eu mantenho a decência Eu não tirei o peso das minhas costas Eu tirei o peso da consciência Ele quer fazer speed flow Tá ligado? Não é parceiro que eu faço minha função Isso aqui é uma corrida Eu que adianto o carro ter velocidade Se o motorista não tem direção Sou marechal, nego É um só caminho Como que eu sou sem direção? Se a direção é só A direção é só Tá ligado, mano? Que eu cheguei pra casa, seu fim Eu sigo no caminho Você vai morrer sozinho Porque é um só caminho Você errou mesmo assim Tio Essa aqui é a fita, Jão Sabe que no verso eu te paro Rap não é corrida É estrada Não é sobre chegar primeiro É sobre todos terem um carro É É sobre todos terem um carro Você não aguenta Você não vai subir Girl Por isso que você não tá aqui Eu também sou uma leão Leão é que se impõe Não precisa rugir Essa aqui é a minha conversa Então já acabou E por isso que agora Além disso que mano Com certeza já time acertou Ei Ou Pode ter certeza mano Que você não entende Que agora minha rima é sublime Bater em você nesse palco Meu mano assassina E isso fará um crime Você vai entender da pior forma Qual que é o ritmo novo e insano Da nova geração Que tá aqui na frente Como um caminhão Você não tá entendendo Por isso que toma taca Depois de eu acabar Uns 45 segundos Ao invés de pensar na sua resposta Você vai querer anotar a placa Você falou que ia atropelar Com o caminhão Só que tá ligado Que eu mando a rima na hora Suta se você é o piloto Do seu caminhão Eu vou derrubar E levar sua caga embora Caralho Tô segurando a quadrilha Tá ligado mano Que eu tô com a minha família Todo ano você ganha uma vaga Pode pá Por isso que agora vai perder Três anos que eu tô tentando Em 2019 E eu perdi na mesma fase que você Você lembra ou não? Meu rosto não era tão conhecido mano Não tinha tantos amores Mas eu perdi sorridente Por isso tava lá E tava feliz E vi você chorando lá nos bastidores Porque perdeu um tubarão Não tá entendendo de nada Então se ponha no seu lugar Ele falou que se eu fosse um caminhão Minha carga ele ia tombar Depois roubar Só que você não fala Que cê é maloqueiro Só que você não fala Que cê é improvisado Se um maloqueiro Quer roubar a carga De outro maloqueiro Ele vai ser devidamente cobrado Porra Você tá ligado Que você falou Que eu não posso roubar carga Ô meu parceiro Você tá todo errado Você tá ligado Que minha ideia não tarda Como que eu não posso roubar carga Que eu sabe Que eu não posso É roubar ponto de busão Mano você é só um caminhoneiro Você não é dono de um dinheiro Você é mais um que vai morrer Pelo dinheiro do patrão Adversário O adversário é hilário Cê tem o R.A.P. Eu tenho o abecedário Porque você sabe na batalha Que eu te aposento Rimando contra mim Cê vai tomar no centro Porque sabe que novamente Tomar no centro Esse é MC do auge Hoje eu aposento É Você me aposenta Isso já prometeram Há muito tempo Cê falou abecedário Apolo te alimenta Você já sabe Que o abecedário É tipo da Xuxa Sua de idiota A de Apolo B de beat C de coro E D de derrota Mas ele tá mentindo O meu rap é meu Eu faço por instinto Você falou errado Essa é minha trajetória O meu nome é Vic O V é de Vitória Ela acha que eu não sou insano Pink sniper americano Aguenta o bag Que eu sou com o strike O João Nego Só matou na faquinha Ei Cê tá ligado parceira Que eu chego de surpresa Eu tô ligado A pele é escura Só que acima vai sair com clareza Independente se eu começar Cê tá ligado Cê é esporro Essa é a diferença De quem tá fechando Essa semifinal Com uma chave de ouro Chave de choro Só se formando Porque agora cê vai perder Vitória Infelizmente Infelizmente Não tem pra você Você acha que você é sniper? Tudo bem mano Essa é a levada Então vem me matar na faquinha Porque minha língua É mais afiada Essa é a vida mais séria Por isso que agora É meu mano a proposta Cê acha mesmo Que eu não tenho peito E eu vou te atacar pelas costas? A vitória é o troféu O amargo é o mel Eu só sei que eu quero provar Que em um dia de batalha Eu consegui pagar meu aluguel Só de chegar Na CMJ é 100 contos Eu também já tive Sonhos fracos ao Léo Achava que o gosto amargo Era o do fel Porque eu não conhecia o mel E hoje em dia Eu vejo uma menina Que tem tanto potencial Falar que ela quer pagar aluguel Da hora Fiz morada Na sua mente Nesse palco Por isso Agora aqui eu me recomponho Não seja por isso Fala seu pix Eu te mando 600 contos O que que acontece depois? Cê vai desistir do seu sonho? É isso? Cê tá lutando por dinheiro? Coisas que não existem Pode pavar Vou te dizer 50 reais tem um papel Igual a de 20 reais Só vale 50 Nós falou que vai valer Todos concordaram Capitalismo é isso Um lixo Por isso agora Você vai curtir sua lombra Onde os menores Têm medo até da sombra Eu quero muito Não é dinheiro É o que o dinheiro não compra Aprenda Aquilo que só lá tem Muitos Amor As As